E aí galera, olha eu aqui de novo, Lucela Gamer com Final Fantasy 7, vamos continuar esse detonado aí então Pegamos várias conquistas aí no último vídeo, vamos iniciar aí E como eu falei pra vocês, eu tô level 30 agora, antes eu tava level 18, então eu dei uma upada aí, gastei uma hora e 20 minutos upando Mas vale a pena, o jogo vai ficar mais fácil e tem uns negócios bacanas pra pegar Bem, antes de a gente ir lá pro Fort Court, então vamos só entrar na caverna de novo Só lembrando pra galera aí que não assistiu o finalzinho do último vídeo, eu upei aqui nessa área E a upada foi tão boa, que dá uma olhada, os caras level 30 E vamos dar uma olhada aqui nos limites, ó lá, liberei o level 3 Matter Ray, Finish Tot, liberei de todos, ó Só desses 3 né, que tão aqui, não dos outros 3, eu vou jogar depois por causa daquela conquista do Barret Então não deixo a mulher no grupo por enquanto E... o limite level 4 galera, vocês só pegam com item Então tem que pegar um item especial que libera o level 4 e libera o troféu E cada item a gente vai pegar mais pra frente, o primeiro que a gente pega é o da Ares A gente vai pegar mais lá na frente, não agora E... vambora aqui então, vamos continuar, vamos sair da caverna aqui E olha lá, a gente vai inventar a Mythic Garzolo Vou até dar um save aqui, que se eu der merda, eu dou load de novo e tento de novo Então a gente vai inventar ela agora e a gente tem que sobreviver A magia dela né, tem que usar a magia Beta Vamos tentar pegar a magia Beta, é uma magia muito boa, vai ajudar a gente Bastante Então vamos lá, vamos lutar Bem, aqui eu vou atirar o X3, deixa sempre o sangue cheio gente Vou tacar magia nele aqui, o Barret vai sempre ficar curando Ice 2 O ruim é que ela atira um personagem né, tomara que não seja o Barret Vou dar uma agilizada aqui Vamos lá no limite do Clowd nessa modita Vou tacar a meteora nele Ah, 99 o Hypot, hein Meteoros, limite muito bacana Vamos lá, um Kuri 2 aqui de novo Apesar que o Hypot eu nem precisava Ai, vacila Clowd usa um Sense nesse bicho aí E sempre que tá curando aqui, vou deixar um sempre curando pra sobreviver Caso galera, você não queira upar até o level que eu upei agora, não tem problema Você upa até o level 25, 20 e depois quando pegar a Big Guard volta aqui, ou volta depois É que essa magia vai ajudar legal, então Acho que vale a pena, hein, vocês dão uma upada agora Só posso usar mais uma vez esse Ah, quanto que ela tem? Tem só mais mil, ó Tirou bastante sangue Ver se tem alguma coisa pra roubar Vai meu, usa o bagulho aí logo The Red Ah, ela quicou o Red Beleza Ela sempre quica um da partida Dois agora só pra me preocupar Ah, defende aí então, Clowd Sempre tentar manter o sangue alto aqui Quando ela usar a Beta Aí eu mato essa desgraçada Dá mais um ataque Nossa, a Beta agora Aí, Beta Vai lá, vai Sobrevive Ah, tira um sangue desgraçado Clowd morreu Vamos ver se dá pra usar um Plonix Dá rapidinho no Clowd Ah, não Ele não morreu não Ô, Nubice Vai, 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 vai Ela vai matar Vacilo Gente, deu uma vacilada aqui Mas acontece Vou usar o Matterway agora Que Agora vai Aí, morreu Boa O importante é ganhar a luta Pra pegar a Beta Beleza Cai fora aqui do bagulhete Vamos usar o Plonix Down aqui Eu demando um badinho Mas acontece Ahn, mágica Cure 2 Beleza Ahn Cadê o Hyper? Vou pro Hyper Nerd de novo Matéria E vamos lá Vamos mostrar aqui pra vocês Ele me skill Beta ali Passou rapidinho Deixa eu passar de novo Olha lá Beta Tira bastante sangue Vale a pena pegar a Beta agora E vambora então Cortar lutas Já o P legal Bem, a gente vai no Quarton Porton aqui Aqui é importante Que você tenha um Barret equipado Porque vai ter um troféuzinho Que vai influenciar lá na frente Então até dar um CP antes aqui Fique com o Barret no grupo E vambora Vamos entrar aqui no Contro Vamos falar com o maluco aqui E aí a gente fala Ele fala que a Shinra quer atacar eles E a gente fala que vai ajudar eles E vambora Vamos lá Aqui tem umas coisas pra comprar também A gente vai dar uma olhadinha já Vamos falar com esse maluco aqui E aí cara Aí a Shinra tá atacando né É por isso que é importante deixar o Barret Porque o Barret tem um mod da Shinra Então a gente vai ajudar Então a gente vai falar aqui Que a gente tá interessado A gente quer saber Ela fala do Reator no Condor lá Que no topo do Reator Tem uma arma lá misteriosa Nesse Reator Condor Depois vai ter um negócio bem legal pra pegar A gente vai pegar um Summon Chamado Fênix Que quando você equipa ele com Final Attack É quando morrer todo mundo Solta o Summon E ele ressuscita todo mundo Bacana pra caramba E a gente coloca o Right aqui Então essas duas opções gente É importante pra aquele troféu Pra aquela conquista Tá Do Best Browance aí Que é a conquista mais chatinha do jogo Então vamos colocar aqui E beleza Aí já tá resolvido com o cara aqui Vamos descer Vamos salvar aqui Vamos dormir descansar Vamos descansar Encher meu HP e meu MP Tô precisando Beleza Dormidos Vamos subir Vamos trabalhar gente Aqui vende itens E matérias Pelo visto Bem O que eu posso comprar aqui Vou comprar uns tanks aqui Só porque eu gosto de usar Pornix Down Vou comprar mais uns 10 O Hyper Vou comprar uns 10 também É Tá bom Não precisa mais nada aqui não Vocês viram que eu tô com bastante grana ali Olha lá Tô com 79 mil As matérias eu já tenho Não vale a pena Comprar repetida agora Até porque Vocês vão ver que a gente vai ficando Sem espaço pra matéria Viu Os slots vão se ocupando Então a tendência agora É ter uma de cada um só E olha lá Mas a gente tem que comprar Todas as matérias gente Então é sempre interessante Você ficar trocando As matérias eram uma evoluída legal Também Deixa eu mostrar pra vocês A Al já tem 3 Fire 2 Restore Kuri 2 Ali ó Já tem uma evoluída legal Nas matérias Até no Chocobo ali Beleza? Vamos continuar aqui então Vamos falar que esse cara aqui A gente vai falar que quer ajudar ele aí Na Conta a Shinra Ele fala que precisa de dinheiro aí De doações Pra combater o ataque da Shinra E a gente vai doar essa grana aqui É Acho que é fundos aqui Olha lá Nós temos 15 mil agora Nós precisamos de 3 mil Vou dar 5 cara Pra você 20 mil Vou te dar mais 5 Acho que é até 30 Se não me engano Pronto Ele tem 30 mil Então beleza Aqui tem umas opções Eu falo tipo de soldado Tá Vou vir no outro aqui Tá bom cara Já entendi Então eu vou colocar aqui Ok Estou pronto Né E aqui é um jogo Gente É um minigame É o tower É como se fosse um tower defense Que existe um outro jogo assim E aí se eu fosse os bonecos aqui Tem um lugar máximo Pra colocar eles Eu gosto de colocar Nessas divisões aqui Então eu vou pôr um boneco aqui Eu vou pôr aqui Atrás dele Aqui Opa Deixa eu É Aqui tá bom Gosto de pôr isso aqui Ó Dá pra pôr mais uma Pra cá Bem Não dá pra pôr mais uma aqui Mas beleza Isso aqui já deu Então eu gosto de pôr mais pra cima Pôr uma aqui assim Vou pôr uma outra do lado aqui assim E a gente só vai ter que derrotar os inimigos Dá pra pôr mais no meio do caminho Então é bem sossegado Aí eu só Tampo as entradas aqui Por isso que é bom Que eu precisar de uma grana Aí eu ponho os bonecos aqui já Pôr um boneco mais parrudo aqui Parrudo E aí eu vou pôr uma torre aqui Beleza Acho que fechou aqui Então eu vou deixar assim por enquanto Já já eu posso colocar mais coisas também Vou pôr um arqueirozinho aqui Já é Vou pôr um arqueiro aqui Eu mando ele andar depois Cadê o arqueiro? Eu gosto de pôr um arqueiro E esse aí gente Iniciar o jogo É bem tranquilo Os pessoalzinhos vão subindo E a gente vai derrotando eles Os inimigos vêm subindo aqui embaixo E é só a gente derrotar eles Então é bem Sossegado Aí por isso que eu ponho as torretas E deixo os bonecos parados aqui Ajuda bastante Vou ligar o X3 aqui Pra andar um pouco mais rápido esse jogo Tem que esperar os bichos sumir A gente vai ter que fazer isso no final de novo Tá? Então vou fazer uma vez agora E mais pra frente a gente vai fazer de novo Bem bacana Tem bastante mini jogos aqui O game E esses bichinhos Sabem hoje? Pôr um arqueiro aqui Percar arqueiro Recua mais um pouquinho Vou pôr você mais pra cá Bem os bichos estão subindo São 10 inimigos no total Aqui dá pra pôr mais alguma coisa Não dá Beleza Cai bem aqui na frente deles É onde eu quero que eles lutem Pôr um grandão aqui Não dá de vir pra cá Tem mais carinha aqui Vamos dar um reforço aqui Bom, aí começa a porrada E é só se o boneco morrer Se eu substituir por outro É importante ter dinheiro só Se eu não tiver dinheiro Não dá pra você pôr mais Pôr mais carinha Então você tendo dinheiro aqui Você ganha fácil Ah, morreu mais um Então, velho Tendo grana aí É O game faz demais Não morreu nenhum boneco meu ainda Morreu o arqueiro já Caramba, esse arqueiro é muito fraquinho Tem que pôr ele mais atrás Bem, tá tendo uma concentração maior Aqui no meio Os bonecos da conta Tem uma torreta de 3 Mas não liberou ainda Bacana também Pôr aqui assim Já vai Acertando os dois de uma vez Então essas torretas ajudam Você sabendo posicionar Esse aqui é facinho demais Como que tá o sangue desse grandão aqui? 120? Então eles destruíram a torreta Se você não souber posicionar também Já era Então é bom você pôr as torretas E pôr os carinha na frente Aí é facinho Quase ninguém morre Porque eles levam a porrada dos malucos E levam a porrada das torretas Ó, o boss já tá aqui Sobrou só o boss Geralmente ele sempre vem pelo meio ali Vou concentrar a galera mais aqui no meio Uma bosta, cai pra cima, hein? Só esperar ele vir agora E descer o cacete nele Já era É, chegou Vamos lá, gente Vamos atacar o boss Só atacar o boss aí Todo mundo já era Ele bate mais forte Mas é muito carinha pra ele Aí morreu Acabou Torre defendida Beleza Temos aqui 3 mil Recebemos o magic combo Bem, então vamos lá Vamos ver o item que eu ganhei aqui É um que item, será? Não, não Magic comb Ó, ganhei uma arma aqui do Thread Vamos equipar Ó, uma arma boa, galera Ela é double Ela vai aumentar o ataque E o double significa o quê? Que ela vai evoluir duas vezes mais rápido As minhas matérias Isso é muito bom Muito bom mesmo Então vambora Deixa eu soltar uma yardinha aqui Vambora, então Tô com o meu primeiro Double Item double aqui É legal você sempre lutar aqui Que dá uns itens bacanas pra você Não tem nenhum item tão especial Assim, mas Vale a pena Vale a pena Vambora Desce aí a escada, truta Aê O maluco quer descer a escada não, gente Vamos lá E agora a gente vai pra Junior Finalmente vamos pra Junior Vem o caminho? Vai pra cá A gente vai pra Junior ali Beleza? Vamos dar aquele save maroto aqui É sempre importante dar um savezinho Jogo salvado Vamos lá Vamos entrar, Junior Então vamos lá O que aconteceu com essa cidade? Seguinte O lugar que a gente tem que ir É descer essa escada aqui Mas a gente vai depois Vamos dar um rolê aqui E ver o que tem pra pegar Vem, aqui não tem nada Cê tem, cê tem, cê tem, cê tem, véi Vamos ver aqui Aqui é um Apple Shop Isso Bem Tem nada aqui também pra comprar A gente já comprou Lá na Na torre, né? Que precisava Continuar subindo aqui Aqui Tá vazio Tem nada também Porra É Isso aí, gente Aguarde O cara falou que veio Um cara de capa preta Aí ele fala que Esse elevador é da Shinra Ninguém pode passar ali E é isso aí A gente vai ter que descer Vamos lá Descemos aqui Então tem uma menininha ali Ei, senhor golfinho Meu nome é Priscila Agora eu digo o seu Quem são vocês, caras? Ela pode continuar o membro da Shinra Né? E Ela pode acreditar na gente E aí De repente Aparece um monstro Tome cuidado Senhor golfinho E a menina foi pega E a gente já tem uma luta Eu nem falei pra vocês Vem, vamos lá Então aqui é bem tranquilo Vamos tacar fogo no bicho Vamos ao limite do red Aqui Ai, a gente tem aí um skill Agora, né galera Tem uma l skill aqui Beta Vamos ver o estrago que ela faz Ele já morreu? Putz Gente, ele já morreu, velho Os meus molecos Tá muito forte Tá dando nem pro cheiro Ai, esse boss não foi de nada Vambora Ganhamos um power wrist aqui Um acessório maneiro E aqui a gente vai ter que ressuscitar a menininha Que ela engoliu muita água Apesar da luta ser tão rápida E vamos lá Priscila Ela não está respirando Vamos ter que fazer Respiração boca a boca Calma Claude Mas ela é apenas uma menina Você consegue? Eu não posso Vai lá Claude Você é o cara Então é só a gente apertar quadrado Quando tiver lá em cima Aperta uma vez Quando tiver lá em cima A gente aperta de novo Às vezes é umas 4, 5 vezes E já dá certo Ih, errei uma Pensei que subia mais um pouquinho Mas não sobe não Tem que ser aqui mesmo Mais uma respiração Ai menina Acorda aí Aê Beleza Tá bem Vai levar ela embora Vamos lá Saber o que aconteceu E aí Ela falou que ela precisa descansar por enquanto E a gente vai pra caverinha aqui Fala que seja bem-vindos Aí ela fala pra gente descansar Bem, o Bart fala que a gente não tem tempo pra descansar Mas a gente tem que descansar Senão não passa a noite E a menina não volta Aí o Claude escuta mais vozes De 5 anos atrás Ele escuta umas vozes aí Porque as memórias dele estão meio embaçadas Então tem a memória de um outro cara Que tá misturada com as deles E ele tá lembrando aí A Tiffa Poco também não lembra direito Muitas coisas de 5 anos atrás E vambora Vamos falar com o povo aqui E aí gente, que tá pegando Que tá pegando Vambora aqui então E olha a Priscila lá Ela tá bem Ela vai agradecer a gente E ela vai agradecer de uma forma muito especial Ela deu a matéria Shiva Mais um Summon aí pra gente Que beleza Olha lá Ela falou que o rio tá muito poluído E tá deformando os monstros Tá deformando os animais E ela vai lá ver o Sr. Golfinho Ver se ele está bem Bem, a gente vai ter que dar um jeito agora De invadir a Shinra Então a gente vai dar um jeito De entrar lá dentro Deixa eu Equipar a matéria Shiva Vem o equipe depois Não tô com todos? Bem, então vamos lá Vamos entrar na Shinra aí Vamos falar com a Priscila aqui E aí Priscila? Então o golfinho dela é treinado Aí ela deu o apito pro Claude E a gente vai tentar subir aqui Pela Por essa pilastra aqui Escolhi a segunda opção que eu já entendi Então você aperta aí É mais ou menos por aqui Vai tentando aí até você conseguir Uma hora eu consigo Ai, nossa Caramba, hoje tá demorado, hein Geralmente eu consigo mais rápido isso aqui Opa Encostei muito perto da água Aí, gente Beleza Consegui Vambora Tá vendo essa nave aí, gente? A gente pega essa nave depois A Wing Wicked A gente pega ela depois Esse é o final do game E aí quando a gente vai fazer Os bagulho ilegal Vambora Tem uns caras lá E aí, você não está vestido ainda? Por aqui Então os caras pensam que eu sou um soldadinho Tá mandando ir pra sala me vestir Vamo lá Aí ele fala que hoje vai ser o dia da apresentação do presidente Rufus E tem que estar tudo pronto Aí o Cluj fala É um uniforme da Shinra, né? Parece que é a primeira vez que eu vi isso Aí ele se veste aí E vambora Fala que esse uniforme traz lembranças pra ele Bem, tá entendido Vambora E vamo lá Vambora, vambora Pra cá Curto Ceres Bem, beleza A gente viu o canhão de Júnior, né? Esse canhão vai ser importante nessa frente Vai ter uns bagulho ilegal que vai acontecer com ele Bem, vambora Aqui ele foi pra gente pegar um atalho Que a gente tá atrasado Então vamo por aqui E vamo lá O segredo aqui Tem uma porcentagem ali A gente vai ganhar um prêmio Não é um prêmio muito bom, viu? Mas é só pra Manter Então a gente vai ter que entrar junto com o pilotão ali E andar alinhado com eles Beleza Aí eu vou esperar o próximo pilotão vir aqui Vai Eu vou vir aqui E vou andar com eles aqui Mais ou menos no mesmo Nível Tentar andar, né? Aí, aqui, beleza Aqui, fechou Tranquilo Ganhei uma granada Aí você fala que a gente foi terrível e tal E aí os caras tão vazando uma Os caras tão vazando ali Mano, eles tão vazando um bagulho aí, gente Agora não deu pra ler direito, não Mas ele vai embarcar ali no No navio E aí deram um tapa aqui em mim Então não vai brigar comigo falando que eu fui ruim Foi um desastre Dispensados Bem, vamos lá Ele vai falar aqui pra gente Que a gente tem a apresentação Tem que fazer melhor Pro dia da formação E aí A gente vai ter um Um treinamento aqui, gente E aqui sim vale a pena treinar Que a gente vai ganhar um item bacana Mais sua frente Então é bem fácil aqui Então ele falou Left vai pra esquerda Ele falou Right vai pra direita E os botões ali Bem tranquilo Agora é a sua vez de tentar X Triângulo E toda vez que a gente faz certo A gente ganha uma pontuação Bem maneira Esquerda Juroita Beleza Eu entendi, cara Beleza Eles vão falar qual que vai ser a pose especial A gente tem que treinar uma pose aí Final Bem bacana Então ele pergunta lá Qual que é o seu melhor movimento Aí o Cloth vai fazer o dele Aí os caras vão falar Nossa, incrível Então a gente vai tentar fazer esse movimento aí no final E vambora Agora é a hora de explorar Agora é a parte boa Deixa eu dar uma olhadinha aqui Tem um save aqui, gente Salva aqui Se você perder alguma coisa Dá tempo de voltar ainda E tem uns bagulho importante aqui Tem um bagulho importante aqui Então salva aí Salva aí que você vai se dar bem Bem, aqui não tem nada Aqui Esse elevador está desligado agora Não dá pra ir Então eu ajeito aí pra cá E aí Cada portinha aqui Tem alguma coisa pra fazer Vamos vir aqui primeiro E aí, mano Vamos entrar O que a gente pode comprar aqui hoje Revive eu não tenho ainda A revive Não tem a real também Nem a seal Então vamos comprar uma de cada um Que eu não tenho Então tem uma dessa Uma dessa E uma dessa Beleza Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Não? Então vamos embora Valeu, cara Vamos nesse beco aqui Nesse beco aqui Vamos olhar pra lá Com esse cara aqui Ele vem de armas, ó Então a espada do Cloth Foi aquela que eu roubei Uma arma aqui da Tifa Vamos comprar uma Ó, Atomic Scissor Só agora dá pra comprar E essa aqui Não vale a pena comprar Porque eu já tô com uma melhor, né? Beleza Bomberangue Vamos comprar a arma da Yuff Legal você sempre comprar uma De cada um, gente Bem aqui Olha o que o Rudy tá fazendo Jogando baralho aí, cara Aqui é só pra ver o que o Rudy faz aqui Os vilões estão fazendo Nos seus momentos de folga É isso aí É isso que ele faz Joga baralho No momento de folga dele Vamos entrar na outra aqui E aí, o que você vende? Itens Eu vou comprar um Waydrop aqui Porque eu não tenho ainda Antídoto Opa, não, volta lá Waydrop cura o Blind Que é a cegueira Blind Então é sempre bom Se eu comprar um pouquinho De cada um E vamos embora Administra sua grana Tem um cachorrinho aqui Uma doideira Vamos subir Ó, tem um Mind Sword Ó, um soldado Dá pra pegar uns bonequinhos aqui também Vambora, vambora, vambora Esse soldadinho aqui Se eu não me engano É só pra você pôr de enfeite Na sua casa depois Dá pra comprar uma casa na Na costa do West A gente vai comprar depois Mas pro final do game Agora não vale muito a pena Também é muita grana Bem, beleza Aqui acho que fechou Vamos pra cá Ó, tem um soldado aqui Vamos falar com ele aí, mano Vamos entrar Vambora, vamos sim Vem, gente E aqui tem uma enemy skill Ó Enemy skill, viu A segunda enemy skill Então É importante Pega ela aí Tem quatro enemy skill No jogo só Essas duas aparecem mais cedo Então Pega elas que vale a pena É necessário Beleza Então vambora Depois eu equipe Essa ultimate skill aí Agora por enquanto não Vamos avançar mais um aqui Aqui não tem nada Vamos ver aqui embaixo E aí, mano Dá pra ir aí? Ele ficou que o elevador Tá sob inspeção Elevador que vai lá pra baixo Pra Submarino A gente vai pegar o submarino Mais pra frente Tem umas coisas legais Pra pegar no submarino Tem um lugar lá Que tem uns monstros Bem fortes também E esse aí, gente Compramos o que eu ia comprar Vamos entrar aqui Tem mais coisa ainda pra ver Não quero Quero entrar lá dentro Ah, e os caras bebendo Os turks aqui Ó Que os vilões fazem Nas suas folgas Vem tomar uma Aí toca a musiquinha Deles ali Vamos pro próximo Tem um save aqui É o win E aí, mina Quer mesmo? Vou entrar aí Você vende alguma coisa, truta? Ah, mais matéria Eu tenho poison Eu tenho fire Bem, eu tenho tudo, gente Não vale a pena Comprar nada dele Falou, maluco Valeu E aí, você O que que vende? Ah, vende acessórios, ó Vou comprar um de cada um Sempre é bom Minha grana Vocês viram que deu, né? Eu fiquei ali Uma hora e meia Lá na caverninha Aumentando o nível E o P legal Vamos entrar nessa primeiro E aí, cara O que que você faz? Tô dando uma relaxada, hein? Ó, Speed Souls Aumenta um ponto Na velocidade Mais um bonequinho aqui Vambora Só mais uma porta Uma loja de armas São as mesmas armas, gente Não sei porque tem duas lojas Mas tudo bem Vambora Já compramos tudo Que a gente precisava Agora é só cair fora daqui Gente, aqui Lembra que eu falei Pra vocês salvarem lá A gente vai ter que fazer Uma pontuação Se a gente fizer uma pontuação Maior do que 110 A gente ganha uma espada Bem legal Só que é interessante A gente cravar em 90 Então a gente erra de propósito A gente vai ganhar uma matéria Que vale a pena A gente vai ganhar uma matéria de HP E a matéria de HP Ela é interessante Porque vai demorar um pouquinho Pra gente ganhar uma outra Então vale a pena ganhar agora E evoluindo ela E evoluindo ela já Esquerda Eita, mais um vai Aí, beleza Então beleza Eu vou manter Agora eu vou começar a errar Eu não vou mais apertar Os botões pra fazer ponto Ó lá Então o importante agora É eu manter nos 90 A seta não dá ponto E agora o movimento Pra iniciar Seria eu apertar Start aqui Que é um movimento especial Mas eu não apertei Porque ele dá uns 30 pontos Então beleza E esse aí A gente vai ganhar uma matéria de HP Bem, o Rufus foi gostou Ele se enterteu bastante Ele vai dar um prêmio especial Pra gente Olha lá HP+, tá vendo? Então é importante Gente, a matéria de HP Vai demorar um pouco Pra gente ganhar Então vale a pena Você pegar agora Então beleza Peguei a matéria de HP Tudo muito dispensado Isso aí Vamos subir Então vamos subir gente Vai ter um boss daqui a pouco E aqui também tem uma importante decisão Pro troféu do Brash Bromance Galera, então presta atenção Que agora vai ter uma Uma decisão importante aqui A gente vai ter uma ordem aqui Com as pessoas que a gente vai falar É... Vamos lá então Bem, o pessoal tá disfarçado aqui Vou pegar esse baú Já já a gente fala Essa aqui é a Yuppi Já a gente fala com ela A Eri está aqui A primeira pessoa que você tem que falar É com a Tifa lá em cima Vamos lá com a Tifa E aqui também é importante Presta atenção Pro troféu Pegar o troféu O Brash Bromance Presta bastante atenção Vamos falar aqui com a Tifa Ela fala que realmente Não odeia esse uniforme Saudade de guerra Ela odeia a saudade de guerra E aqui Ela vai perguntar uma coisa pro Clouge Se você deseja que todos desapareçam Certo? Aí você pode colocar sim Pra ela ficar feliz Se você quiser sair com ela Lá no Good Sauge Eu queria muito sair com a Tifa Mas não dá pra sair com a Tifa Eu preciso do troféu Então a gente vai colocar aqui A Idonou Pra Tifa E já Elves Beleza? Aí ela fala É, você era um soldado também Então Magoamos a Tifa Tranquilo Tifa é magoada Vamos falar com esse cara aqui A gente vai comprar um Um remédio aqui Cadê o remédio, cara? Não é essa a opção? Bem, não é essa a opção não Tudo bem A gente vai pegar um remédio pra Yuppie depois Aqui não dá pra passar Aí a gente vai falar com Com o Red aqui Olha ele lá, gente Ele é um cachorro, né? Então é o rabinho dele Ele não consegue ficar Em pé Ele tá se matando ali Então é bem engraçado O Red Disfarçado de policial ali Vamos descer lá, então Agora é hora de falar com a Com a Ares Antes de falar com a Ares Eu vou falar com a Yuppie primeiro Ela falou que odeia navio Aí você tem tranquilizante Aí você dá pra ela Toma, usa o tranquilizante aí Beleza A Yuppie melhora daqui a pouco A gente já pega aquela matéria ali É uma matéria alvo, se eu não me engano Aí, você viu o Bart? Né? A gente fala com ela de novo E beleza Vamos lá falar com o Bart Agora, então Ó, o maluco já não tá aqui Já dá pra passar E aí, Bart? Qual a jogada, véi? Então, o Bart, sei lá De marinheiro Que gracinha E eu vim da conversa dos caras lá Do Rufus e do O maluco ali Beleza, vambora Fica fora aqui Gente, já deu um boss ali embaixo Vamos inventar um boss já E vambora Vou pôr o Bart aqui Red E vamos equipar aqui Já tá certo Só que agora Tem que tirar umas coisas, véi Eu vou tirar essa sense aqui Vou pôr outra enemy skill Você já vê que tá faltando espaço Né, gente? O espaço tá ficando Ficando difícil já Estamos com pouco espaço E aí, o que que tá? Por enquanto, então Eu vou deixar assim Não vou tirar nada Tem umas coisas pra equipar aqui Principalmente o HP Plus Eu vou tirar a cover ali Quem tá com a cover? Você? O HP Plus E depois a gente equipa mais coisas O espaço tá ficando curto Vamos descer aqui Desce, maluco Oh, véi Aí, garoto Bem, antes de ir ali Ah, teve luta Olha Vamos lutar aqui, então Soldadinhos Da China Fez todo mundo pra dormir Então, beleza Soldadinhos vencidos Se quiser cortar a luta Pode cortar Nosso boneco tá forte E vamos pegar essa matéria aqui, véi Olha lá Uma material Material é importante Se upar, véi Que depois Você vai vender essas matérias Ela vale 1 milhão e 400 vendida Quando ela tá na Master Aí você sobe a escadinha aqui Não vai no maluco ali, não Pega esse item aqui primeiro Wind Slash Se eu não me engano É uma arma da Yuffie Deixa eu conferir Aqui é o Wind Slash É uma arma da Yuffie Falei? Vou usar o Speed Soul Tudo aqui no Close Que eu gosto de deixar ali mais forte Mais Spirit Beleza Vou usar o Hyper nos caras Pro limite encher mais rápido E aí, fechou, véi Agora é só falar com o maluco lá E ver o que que tem pra nós E aí, mano O que que tem aí? Aí o cara caiu Não Não era Zephyroid Depois de tanto tempo dormindo O tempo chegou Luke Cloud E olha quem está aí Zephyroid Você está vivo? Você lembra de mim? Eu sou o Cloud Cloud? Zephyroid O que você está fazendo? Qualquer hora chegou E ele deixou um pedaço de novo aí E vamos lá matar É um boss bem tranquilo Nosso boneco está forte pra caramba também É... Deixa eu só dar um Steel aqui Sempre é bom Ah, não tem nada pra roubar Então vamos descer o pau Vamos atacar Fire 2 O Bait está congelado ali? O Bait está congelado ali? Joga o Bait Acabou dois aqui Tem que organizar isso aqui, véi Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que organiza ali Ah, ele está com o Stop Bem, já passa o Stop dele Não dá pra curar nada Vamos atracar essa bicha aqui Aí o Bait já voltou normal O Red não tem nenhuma enemy skill ainda Vou atacar esse 2 Ah, dá pra atacar um Summon aqui Mas eu vou atacar a Beta, véi Olha quanto sangue vai tirar a Beta Fogo nela hoje Oxe! Deu Miss a Beta? Não acredito Deve ser esse Fury aqui que está Enferrando Esse que é o ruim do Fury, gente Você deixa Fury e aí Erra muito ataque Viu? Ah, 1052 Deu bastante sangue Vou usar o Chocobo aqui Que vocês não viram a apresentação outra vez Um pouquinho, 300 Melhor atacar a Beta Cadê a M-Skill? Beta E morreu, tá vendo? Duas Beta ali Faz um estrago do caramba Então é isso aí, gente Bem simples aí O It Cape aí Um acessório Eu vou equipar uns acessórios Eu esqueci Vale a pena equipar uns acessórios aí Então isso era uma O braço da Genova Pelo visto E já era Derrotamos a maior parte da Genova Ele falou A hora é agora Mas a hora é do que? Não sabem Vamos tentar descobrir E olha que tem aí no chão Uma matéria, velho Não sai daí sem pegar Essa matéria, hein, gente Cinco minutos Pra Porto Del Sol Vamos pegar a matéria Antes de sair É o Ifrit Ifrit? O Ifrit E lembrando Que a gente pode Equipar uns acessórios Aqui, ó Viu? Vou aumentar o estrago aqui Vou colocar Spirit Beleza Vambora Isso aí, galera Estamos chegando já Nosso barquinho vai estacionar ali Que beleza Chegamos à Costa Del Sol Uma cidade aí Bem pacífica Cidade de praia aí Dá pra gente comprar uma casa Aqui mais à frente No final do jogo Beleza Vamos tentar descobrir as coisas Sobre os apiroides Vamos tentar descobrir as coisas Vamos embora Vamos que é para Vem, gente É o seguinte Ah, vai chegar o Rufus ali Vamos pegar o helicóptero deles Vamos pegar o helicóptero deles O Rufus atrás do Zafiroide aí também Bem, então aqui é o seguinte A gente Costa Del Sol As minhas tuas de biquíni aí Tuas de roupa curta E vamos sair aqui É... Seguinte Eu vou salvar aqui, gente E esse vídeo vai ficando por aqui No próximo vídeo Vamos explorar a Costa Del Sol aí E fazer mais coisas Espero que vocês tenham gostado aí De mais um vídeo Deixa o joinha aí Compartilhe Já estamos com 6 horas de jogo aqui Grande abraço, Lucena Deixa o like Se inscreva no canal Fui! Fui!